Estamos mais uma vez no complexo de colinas do Golã, aqui no norte de Israel, divisa com a Síria, fronteira com a Síria, e a gente veio visitar hoje o maior castelo, a maior ruína hoje existente no mundo. Fica comigo nesse vídeo. Legenda Adriana Zanotto Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Gunabara, eu sou brasileiro e moro aqui em Israel com a minha família desde 2018. Aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, curiosidades sobre o país e locais históricos como esse que está aqui atrás de mim. Viemos hoje no castelo de Nimrod, ou fortaleza de Nimrod, que é o maior sítio arqueológico, a maior ruína de um castelo hoje existente no mundo. Ela está muito bem conservada e eu quero que você me acompanhe no vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda no canal, é só se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativar o sino também para você não perder qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. E todas essas pedras que você vê aqui na frente do castelo são pedras que desmoronaram durante o terremoto que atingiu a região, que atingiu o castelo em 1759. Olha um exemplo aqui, uma peça completamente detalhada. Tem uma moldura na pedra, feita na pedra, e provavelmente ela ocupava algum ponto da fachada. Está vendo que aqui também tem pedras do mesmo estilo, com uma moldura em volta, que são essas pedras que desmoronaram com o terremoto. Muito, muito, muito legal. Olha, um banheiro e uma cisterna. Não sei como isso aqui pode ser um banheiro, eu não tenho absolutamente nada. Mas olha a vista. Chegamos na Fortaleza. Fortaleza de Nimrod, aqui no norte de Israel, fronteira coladinho com a Síria. A gente está muito próximo ao Monte Hermon, eu não achei ele ainda, que faz parte desse complexo de colinas aqui onde a gente está. A gente está no complexo de colinas do Golan, e essa fortaleza fica no topo de uma das colinas. Essa fortaleza, tudo indica que ela foi construída no período helenístico. E ela recebe esse nome, Nimrod, a fortaleza de Nimrod. E ela recebe esse nome, a fortaleza de Nimrod, por conta de Nimrod, o personagem bíblico. Mas até então não existem evidências concretas dos estudos arqueológicos que essa fortaleza foi realmente de Nimrod. O que se sabe é que ela foi construída durante o período helenístico. Aqui acho que tinha um balde que descia e agora está cheio de terra. E deve ser para cá. É, assiste a terra. Mãe, bota a luz. Não precisa. Laura, aqui está dizendo que tem uma trilha que passa por uma passagem secreta. Eu já achei. Já achou? Não, passagem secreta aqui, ó. Eu já achei. Cuidado. Segundo os geólogos, essa é a maior fortaleza, a maior ruína de fortaleza presente no mundo. E é muito legal a gente ver essa história. E fica no topo da montanha, olha isso. O ruim é que tem muita escada. Mas essa fortaleza se estende, olha, a gente começou a entrar agora, mas ela se estende até lá do outro lado. É muito, muito, muito gigantesca. Aqui a gente consegue ver parte das pedras que faziam parte da estrutura dessa fortaleza. Olha, uma cisterna, ainda com água, porque continua captando a água das chuvas. E era exatamente como era armazenado antes. Agora virou meio que uma piscina do Cocum, né? Está verde. Mas é uma gigantesca cisterna histórica. Mas é uma gigantesca cisterna. Um dos sinais que esse sistema hidráulico, esse sistema de coletar a água da chuva, funcionava muito bem naquela época, é dar uma olhada na altura que a gente está. A gente está no topo, a gente está no cume de uma montanha. Exatamente nada, 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 chegaria aqui em cima. Talvez até difícil com uma bomba. Dá uma olhada na cisterna que a gente encontra aqui em cima, no topo da montanha. Cheia de água. Cheia de água de coleta da chuva. Olha isso. A gente pegar uma pedrinha. Dá uma olhada. Impressionante. Dizem que essa fortaleza foi reconstruída em 1228 pelo filho do irmão de Saladino. E a intenção dessa fortaleza é proteger Damasco, na Síria, de uma invasão, de um ataque proveniente da Sexta Cruzada. Justamente para essa rota, Galileia-Damasco, que era a rota estratégica que esse castelo protegia. E aí está. E aí está. E aí está. Vamos lá. Uma das provas de que essa fortaleza era usada para defesa são essas fendas aqui. Essas fendas que são largas por dentro, mas por fora é só um filete. E ela era usada para proteger a rota e contra invasões nesse castelo. Aqui os soldados atiravam ou com arco e flecha ou com bestas. Por isso tem esse ângulo interno mais favorecido. E a gente tem a mesma fenda virada justamente para a rota Galileia-Damasco. É muito, muito, muito legal. Tchau. 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 Olha isso. Gente, isso aqui é surreal. E aqui ainda desce mais, ó. Mais um ponto de observação e defesa. E aqui provavelmente outro. Outro. E aqui não desce mais. Em 1517, essa fortaleza foi tomada pelo Império Turco Otomano e foi usada como uma prisão de luxo para os nobres cidadãos da época que discordavam do governo, discordavam do modo de governar dos turcos. Vamos subir tudo de novo. No ano de 1230, essa fortaleza foi expandida para ocupar todo o cume aqui da montanha. E ela foi nomeada de Castelo do Grande Penhasco, em árabe. Faz todo sentido, já que é um castelo na beira do penhasco. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ou acesse o site vamospraisrael.com.br E tem um consultor lá para tirar todas as suas dúvidas. Vamos continuar. Olha essa visão. Ou como diriam os jovens da periferia, pega a visão. Foi horrível. Você deve estar vendo muita pedra jogada nessas encostas. Essa fortaleza foi muito abalada por um grande terremoto que aconteceu nessa região. Então todas essas pedras quadradas que você vê jogadas aqui, isso é graças a um terremoto. Vamos continuar. Qual o problema, Laura? A gente não vai mais para lugar nenhum. Tô cansada. Que criança velha. Chegamos agora num edifício aqui dentro do complexo do castelo, que diz a placa informativa que era usada como uma prisão entre os anos de 1260 e 1277. Vamos entrar para ver como era essa prisão. Aqui parece que era uma solitária. Aqui tem a outra subida. Já já a gente vê. E aqui um grande salão. Um teto bem alto. Eu não sei como isso aqui podia ser usado como uma prisão. Mas a gente tem vista privilegiada para todo o Vale do Golano. E aqui a gente tem um grande salão aberto. Não sei se aqui existiam outras paredes. E mais daqueles locais de atirar com arco e flecha e com a besta. Tem dos dois lados. Na verdade tem em 360. Em todos os lados você tem esse complexo. E ali a gente tem uma outra sala que eu não faço ideia do que é que também pode ser uma solitária. Não tem muita explicação do lado de fora. Mas eu vi que esse local tem uma parte superior. Tem um andar superior. Vamos lá. E aqui a vista é bem bacana. E o vento também é bem bacana. E aí E aí E aí E aí Essa parte dessa fortaleza, esse quadrado adjacente, ele foi construído depois do castelo, foi construído durante a expansão. E o intuito desse quadrado de proteção, dessa fortaleza dentro da fortaleza, uma segunda proteção caso a primeira proteção falhasse. Então é uma segurança esse quadrado que a gente está. Ele é protegido por um fosso próprio, que é exatamente aqui onde a gente está. Eu não sei se pode entrar aqui, mas eu não vou arriscar. Exatamente aqui tem um fosso, não sei se dá para ver ali. Deixa eu ver se eu consigo buscar mais para cá. Ele é um quadrado com torres mais altas, que foi feito dentro da fortaleza. É literalmente uma fortaleza dentro da fortaleza. Esse fosso próprio que protegia o castelo. Tinha outras entradas. Então era uma segunda proteção. Agora é a passagem secreta. Vai? Vai indo. Vai indo. O pedreiro que fez essas escadas aqui, ó, tem que descer igual o pezinho de gueixa. Mais um, ó. Mais um ponto de defesa. Olha isso. Isso é muito legal. Mãe, está chovendo. Está chovendo. O que é isso? Tá bom. Caiu aqui mudando as pessoas. E aí En salva. E aí não foi de cima. Vamos fazer isso. E aí E aí E aí Olha como é que ficava a visão Daquelas fendas de ataque Então quem estava atirando de dentro para fora Quem atirava para evitar o ataque Defender a fortaleza Tinha a visão privilegiada de quem estava aqui fora Mas quem estava aqui fora Tinha só uma brechinha para tentar acertar O que é bem difícil A gente está falando aqui de arco e flecha, de besta Não está falando de armas de precisão Muito bacana E estar visitando esse local É muito, muito, muito legal Um local que foi construído há milhares de anos E fazer parte disso, poder pisar aqui É muito bacana Se você tem vontade de vir para Israel novamente Eu vou indicar para você A nossa caravana Rafael Guanabara Que a próxima caravana acontece em julho de 2024 Então se você está vendo esse vídeo Antes de julho de 2024 Acontecerá uma caravana Rafael Guanabara Aqui para Israel A gente não vai visitar esse ponto específico Na caravana, no roteiro da caravana Mas pode ser que nas próximas caravanas Esse ponto aqui seja incluído no roteiro E se você gostou desse vídeo E você não conhecia o meu trabalho aqui no YouTube É só você clicar nessa bolinha Que acabou de aparecer Se você quer ajudar o canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Aqui do outro lado eu vou deixar outros dois vídeos Para você acompanhar aqui no canal Seja bem-vindo Se você não é inscrito Um forte abraço E até o próximo vídeo